É, Jesus! Olha a mão de peça endemunhada aí, galera. A libertação geral aqui não chegou. Ele não chegou. Primeiro dia, imagina o segundo dia. E nem é campanha de libertação. Não é campanha de libertação. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Então, vocês saem aí, que não saem aí, pessoal aí. Vai ser essas vítimas aí. E essa aqui já não disse que é mata a fomeira, ela não disse saqueada aí. E essa aqui já não disse que é mata a fomeira, ela não disse que é mata a fomeira, ela não disse que é mata a fomeira. E não está tecaí da igreja de luz. E não está tecaí da igreja de luz. E se vocêarianais, você gosta dessas igrejas não dão, tá? Que usa graça completamente ou gosta? Vai. Não. Você gosta dessas igrejas? Você não gosta dessas igrejas que usa para dar duas coisas. Gosto. Já está cantando aqui para o povo saber. Gosto. Gosto. E essas igrejas que usam a maquiagem do curso? Gosta ou gosta? Gosta! E essa que você gosta? Não! Porque pra quem me deixa? E essas igrejas que machinam a piscina, ninguém sabe? E quem é essas igrejas que machinam a piscina? Vem falar! Vem falar! Vem lá! Eu não tenho igreja! Vem! Quem sabe se ele machinam a piscina? Mas quem é se ele machinam a piscina? É soma! É! É soma! É! E essa igreja que machinam a piscina. Vem falar que essa igreja que machinam a piscina. Vem falar que piscina! Vem falar que o meu nome é Deus! Vem lá! E você vai me deixar? Vem lá! E aí vocês podem dar uma piscina? Vem lá! Vem lá! Quem é que ele vai sair agora em nome de Jesus? Quem quer ele que me abasteça dessas bichas? Quem quer ele? Vem lá! Vem lá! Faz aí uma vez! Vai pras igrejas mudadas que usa a caça cumprida Os satanás E essas creches aí com os abrigos na orelha Os abatões Quem são que? Você gosta deles? Não gosta ou não gosta? Tá vendo aí? Vamos sair e vamos tirar os bricos aí agora pra jogar fora Vamos tirar os bricos aí com os abrigos na orelha Caça cumprida, maquiagem E essas igrejas mudadas que liberam a televisão É muito fácil de falar Faz a vontade dele E as creches que vão pra praia de biquíni De quem são? Vai pra lá E esses pastores mundanos Que estão aqui nessa redondeza De quem são eles? São Deus E eu sou de quem? Eu sou de quem? Vem te falando o trem É Escuta o que eu estou te falando Eu sou de quem? Fala em nome de Jesus É Você gosta de mim? Eu sou de quem? E quem fala a mão de mim? De quem é entre eles? Eu Eu Você gosta da igreja não é? Você gosta daqui porque aqui te derrota Aqui tem oração todo dia Eu Você olha por que você olha Grita a quebra na igreja tem que ser levantado pelo sangue de mim, Jesus, vai pra lá, pra igreja mundana, né, você, se me disser, vai me, querer me esparram, tá, meu pescoço agora, hein, vai aí, vai na vizinha, vamos repreender agora, não tem que falar mais aqui, vamos expulsar ele, tá, que longe mesmo, eu te repreender, te ordeno, levanta a mão pra cá, gente, com viril que te levanta até aqui, vem, eu te repreendo e te ordeno, sai a lenda, sai a lenda, e não morra mais ela, em nome de Jesus Cristo, quem grita bem, olha por aí que perde essa livre do mal, olha, tá, velho? é, essas igrejas aqui, tá por aí, tudo bem, tá, velho? vai pra lá, vai pra lá, hein, homens, vocês ouviram, homens? tão enganado, essas igrejas mundanas, né, tá vendo aí, tem tudo deles, e tem nada do tribo, não tem mais que o tribo, é só dele, vamos sugerir esse pé, eu te repreendo, 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 eu te repreendo